Olá queridos e queridas, eu sou Jane Duarte, eu sou terapeuta quântica e trabalho com diversas técnicas como florais de bar, meditação, reiki e teta healing. Eu sou a estrutura oficial de cursos teta healing e convido vocês a participar dos cursos que eu vou realizar em três cidades. Vou realizar agora em março, abril, na cidade do Rio de Janeiro, Morro Helter, perto de Porto Alegre e São Paulo. Eu vou realizar em São Paulo o curso na seguinte data, 24, 25, 26 de março, no Rio de Janeiro, 31 de março, 1, 2 de abril e Morro Helter nos dias 28, 29 e 30 de abril. O teta healing é uma técnica de cura energética criada pela Vaiana Steeble, uma americana, naturopata, médica e uma pessoa muito intuitiva e são técnicas que nos ajudam em diversas situações. Então são técnicas que a gente pode trabalhar para descobrir quais são as crenças que a gente tem dentro da gente, no nosso coração, que nos colocam para baixo, que nos limitam. E a gente aprende também a ancorar novas sensações, novas crenças na gente, que nos ajudam a nos sentir melhor, mais plenos, mais felizes, mais empoderados. São técnicas que ajudam a gente a entrar em contato com o nosso eu verdadeiro, com a nossa essência divina. Então eu fico feliz de poder, nesses três dias, compartilhar com vocês todo esse conhecimento, essa sabedoria e essas técnicas. E feliz, inclusive, porque a gente está vivenciando que muitas pessoas estão bem, se transformando, se sentem bem, saem desse curso realmente, se sentindo mais plenos e esperançosos de poder estar bem, de poder ajudar melhor a si mesmo e as outras pessoas. Então se você sentir no seu coração esse chamado, entre em contato. Vocês podem entrar em contato por WhatsApp, no meu telefone, 819-9334-4135. Então entre em contato que a gente se comunica e eu explico melhor, com mais detalhes, sobre o conteúdo do curso e sobre como é que vai ser esses três dias, que eu tenho certeza que vai ser maravilhoso. Então se o seu coração acendeu uma luz aí dentro, se sentiu chamado, entre em contato e participe, será uma grande alegria. Um abraço.